Fala aí galera, salve salve, como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Aqui quem fala é o G903, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje, estou aqui pegando a minha GSX-E750, vocês devem ter visto aí, a maioria de vocês, que ela deu aquele probleminha, vazou água do radiador. Na verdade vazou na mangueira ali, onde dá a conexão com o suporte de líquido de arrefecimento, ali no reservatório. E foi ali que acabou vazando. O problema era da pressão, né, do... A pressão que estava dando ali, fez com que vazasse líquido. Mas por que aconteceu isso? Era por causa da vedação da tampa. Eu vi que muitas pessoas já tinham comentado isso. A respeito da vedação dela. Algumas outras pessoas já tinham tido esse problema. É meio que um probleminha crônico, né. Você... Você acaba... Se deparando com outras situações parecidas. E por falar nisso, galera, hoje é a primeira vez que eu estou andando de moto desde que eu fiz a cirurgia. Não poderia estar andando, tá? Estou com os pontos aqui, estou andando de teimoso. Meu pai até se ofereceu aí para levar a moto para mim ir embora, tirar da concessionária. Quero agradecer ao Nilson aí, foi muito gente boa em permitir que minha moto ficasse aí mais de uma semana. Aí na concessionária. Muito, muito... Foi muito legal da parte dele. Então, Nilson. Se você estiver assistindo aí, obrigado mesmo de coração. Ele também ofereceu algum pessoal da loja para levar a moto para mim. Eu que quis... Não quis dar trabalho para ninguém. Preferia eu mesmo vir buscar ela. E cá entre nós também estou morrendo de vontade de andar de moto. Vou voltar para os rolê firme mesmo. Depois do dia 10, dia 15 mais ou menos de janeiro. Ainda não estou podendo andar. Tá, galera? Mas assim que eu estiver de boa, eu passo nesses buracos aqui, é só dor que voa. Essas valetas. E aqui em Rio Preto tem pouca, né? E o assunto do vídeo vai estar aí no título. Me arrependi de pegar a GSX-E750 depois do problema que ela deu. Porque esse é o primeiro problema que eu tive com a GSX, tá? Nunca tive outro problema. Ela está aí 5.833 km. Fiz duas revisões nela. A concessionária não me cobrou. Mesmo ela tendo acabada a garantia, não me cobrou. Para dar o reparo na moto. Para deixar aí a tampa do radiador. Colocar uma tampa nova, né? Já com uma tampa diferente também. Já vem com um sisteminha de vedação ali diferente. Completar ali, com o líquido, o Motocool. Para poder refrigerar, trabalhar certinho. Então a moto está a zero. Pronta para dar umas aceleradas nervosas. E eu estava morrendo de saudade de andar com ela. E sobre se eu me arrependi depois que ela deu esse problema e tal. Causa um transtorno? Causa, cara. Para mim ia ser até que nem tanto. Porque foi numa época, de qualquer jeito, ia ter que ficar parado com a moto. Então o tempo que eu fiquei, deixei ela na concessionária, eu não ia poder estar andando mesmo. E outra coisa, o que faz diferença nesses momentos é o atendimento que você tem. A Suzuki Benaz me acolheu muito bem, me atendeu muito bem. Se prontificaram a solucionar o problema. Não tive custo adicional por isso. O pessoal foi muito legal. Ali não tem frescura. Eu vi lá que estava lotado de moto. Eu expliquei minha situação. Eles falaram, não, pode deixar tua moto aí. Quando você puder buscar, você vem e busca. Sei que causa um transtorno para eles ali. Tem que ficar com a moto duas semanas na loja. Uma moto que não está à venda, né? Não estou vendendo a minha moto. Fica ali na loja. Mas arrumaram, testaram, tudo certinho. Ele tem uma bomba ali que ele testa a pressão. Agora está tudo ok. Era só, trocou a tampa do radiador, né? Fez a reposição do líquido de arrefecimento, a moto está zero. E não me arrependi, lógico que não. Aí você fala, pô, minha moto novinha dá problema. Cara, eu já vi relatos de XJ6 dando esse problema. Já vi relatos da GSR. Já vi relatos... Fugiu o nome. Tem amigo meu que tem Hornet. Eu tenho problema também de vazar um pouquinho de água. Depende, depende muito. Na verdade, que o nosso clima tropical aqui esquenta, faz frio e tal. Torna mais propenso esse tipo de problema. Borrachinha de vedação e não sei o que. Está tudo relacionado. E é complicado. Eu não vou queimar a moto por causa disso. Seria ruim se a concessionária quisesse me enfiar a faca para fazer esse serviço e ficasse me enrolando. Mas resolveram rapidinho. Só não peguei a moto de pronto e bate, porque, como eu falei, estava na cirurgia. E acabou. Nossa, cara, cada vez que eu passo num buraco, é chato. Dorzinha aqui, tá? Aquelas fisgadas. Fisgando igual um boi. Dá aquela fisgada, sabe? E não é o suficiente esse problema que deu para fazer eu desistir da moto para eu querer outra, para me arrepender da minha compra. Estou muito feliz. Não me arrependo nem um pouco. Se você tem uma dessas, já passou por esse problema, já vou adiantando para você. Ah, Juninho, minha moto vazou água embaixo ali, onde está perto do reservatório de água. Cara, já sei qual é o problema. Muitos já tinham cantado a bola aqui para mim. Para mim é novidade, porque eu nunca passei para essa situação, tá? Mas, para quem em casa for passar, estou cantando a bola aqui para vocês. Trocou a tampa, resolveu. Vedou ali no radiador. Pressão volta normal. Coloca o líquido ali no tanto certo. No líquido certo para ela. E pronto, a moto está zera de novo. A maioria eu vi relatando que teve esse problema com 5, 6 mil quilômetros. É o que aconteceu comigo, 5.800 quilômetros. E estou de boa, feliz da vida, não me arrependi nem um pouco. GSX-E 750 é uma moto top. Vou continuar com ela de boa. Para mim isso acontece, é um problema aí que está sujeito. A moto é nova e tal. Estão passando por testes, encarando o clima do Brasil e tal. Muito calor também. Aconteceu isso na época mais calor que eu andei com ela. E é isso aí, galera. Vou ficando por aqui. Aquele abraço. Fiquem com Deus. Tamo junto. Vamos que vamos. Salve, salve, galera. E aí, como é que vocês estão? Tudo tranquilo aqui. Quem fala é o Juninho03. Uma parceria pesada com o Will Mineirinho, amigo meu das antigas. E é o seguinte, galera. Ele bolou uma ideia aí bacana. Estou apoiando ele. Ele entrou em contato comigo. E eu estou nessa parceria fechada aí com o Mineirinho. Salve, Mineirinho. Obrigado aí por me chamar e a gente fechar essa parceria junto. É o seguinte, o sorteio de uma SJCAM 4000 com entrada de microfone externo. A gente vai estar sorteando. Aliás, o sorteio vai ser feito no canal dele. E as regras são bem simples, cara. Você tem que estar inscrito no canal dele. Está inscrito no meu canal, certo? Lembrar de deixar sempre o like nos vídeos. Assim que o canal Juninho03 chegar a 50 mil inscritos ou 47 mil, a gente vai estar resolvendo isso certinho, Vamos realizar o sorteio da SJCAM 4000 já com o microfone, tudo certinho. E é o seguinte, galera. Essa câmera, o Will Mineirinho usou muito ela para fazer uns vídeos dele. E ele arrumou uma outra câmera agora. Então, por isso que ele vai estar disponibilizando ela. Toda a ideia bolada foi por ele. Achei muito legal da parte dele. E as regras vão estar descrito aí. Estou mostrando na tela. Vai estar aqui na descrição do meu vídeo também. Então, você vai lá. Se inscreve no canal do Will Mineirinho. Se inscreve no meu canal também. Quanto mais rápido crescer o número de inscritos, mais rápido vai ser a realização do sorteio. Certo? Lembra de estar deixando os comentários, tudo certinho. E vai acompanhando aí para você ficar por dentro. Logo, logo vai acontecer, galera. Para quem gosta de filmar, não só rolê de moto. Às vezes, alguma viagem. Pode ser de carro. Pode ser qualquer outra aventura. É uma câmera de ação. Você escolhe como você vai estar usando ela. Certo? Vou colocar aqui uma imagem mais próxima para você estar vendo. A câmera é essa aqui. É nesse Nipe. Essa é uma SJ4000. Certo? Uma câmera muito boa. Se aproxima muito da GoPro. E espero que vocês tenham interesse em estar participando do sorteio. Então, já vai deixando o like nesse vídeo. Já deixa o like no vídeo do Mineirinho. Certo? Vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. E é nóis, galera. É nóis. Então, a regra é essa. Se inscreve no meu canal. E se inscreve no canal do Mineirinho. E a gente sabe, cara. Quem que é inscrito e quem não é. Quando for participar do sorteio. Tem como acompanhar, tá? Então, não vem querer burlar o sistema, não, galera. Tamo junto. Eu sei que vocês não vão fazer isso. E vamos que vamos. Então, acompanha essa regra aí na descrição. Forte abraço para vocês. Fiquem com Deus. Tamo junto. E vamos que vamos. E obrigado pela presença. Valeu, Mineirinho. Você é mito, meu brode. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Legenda por Sônia Ruberti